Olá fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! E hoje é dia de espiadinha nas novidades que estão por vir na próxima atualização. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e vem comigo conferir um pouquinho do que está chegando. Bom pessoal, vejam que então nesta imagem já conseguimos ver aí uma nova plantação e também novas produções. Então vamos conferir quais são. Bom, aqui nesta imagem conseguimos ver então a plantação que está por vir, que será a plantação de aspargos. Será liberada a partir do nível 49, tempo de colheita de 6 horas e custo de 43 moedas. E aí, gostou de saber que está chegando esta plantação? Você já esperava por ela? Eu sei que vocês sempre comentam aí sobre plantações, produções, enfim, tudo o que gostariam de ver dentro do jogo. Então já comenta aí embaixo se você gostou e é claro, qual plantação você também gostaria que chegasse em uma próxima atualização. Aqui nesta próxima imagem temos aí a evolução até que chegue então a colheita. Então vejam só que legal todo o tempo aí de nascimento dos nossos aspargos. E é claro, chegando uma nova plantação, teremos também novas produções. Então está chegando quatro novos pratos em edifícios de produção que já conhecemos dentro do jogo. Nossa primeira nova produção é o quiche de aspargos que iremos produzir no forno de tortas. Para produzi-lo é necessário dois aspargos, dois ovos, um queijo e quatro trigos. Será liberado a partir do nível 49 e tempo de preparo de 1 hora e 20 minutos. Observem que desta vez temos aí novidades chegando para níveis um pouco mais baixos também. Então com certeza vocês irão poder produzir aí um pouquinho dessas novidades. A nossa próxima produção que está chegando também são os aspargos grelhados, que será produzido na churrasqueira. Para produzi-lo será necessário cinco aspargos, três bacons e um limão. Liberado a partir do nível 67 e tempo de preparo de 1 hora e 15 minutos. Vejam só que prato delicioso! E teremos também aí mais uma produção chegando, que é a sopa de aspargos. Será produzido no balcão de sopas. Para produzi-lo é necessário três aspargos e duas natas. Liberado a partir do nível 51, tempo de preparo de 60 minutos. E teremos também uma produção, o waffles de café da manhã. Esta produção com certeza é uma delícia. Será produzido na máquina de waffles. Para produzi-lo é necessário dois bacons, um ovo, dois aspargos e um waffles simples. Liberado a partir do nível 119, tempo de preparo de 45 minutos. Bom pessoal, estas são então as quatro novas produções que estarão chegando em edifícios que já conhecemos dentro do jogo. Edifícios de produção já liberados dependendo do seu nível. Então já comenta aí embaixo qual das produções você mais gostou e está ansioso para começar a produzir também. Bom pessoal, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Não deixe de me apoiar na sua loja como criadora de conteúdo, adicionando o código HIDAY todo dia. E é isso pessoal, em breve teremos aí mais espiadinhas. Então fica de olho aqui no canal, super, super beijo e até o próximo vídeo.